Salve, salve, rapaziada, tomem aí pra iniciar mais um vídeo, mano, parada seguinte, vai logo se inscrevendo no canal e fortalece nós, demorou? Aí, atletas do ano, musiquinha antiga, mas sinistra, demorou? Bora ver como que tá esse som, segue mais delongas, segue o beat, mano. Na contramão da vida eu acelero bem mais, e quem não corre comigo vai ter que ficar pra trás, fez a minha cara, tem problemas reais, tem todo motivo pros haters falarem mais, mudei a estratégia, segue o mesmo plano, novas contratações, novos, não é tatuando, valorizando o passe, sou só começando, o arrego ainda é valeu, que vou descarregando, propagando o caos, dobrando a ambição, padronizando os sucos, promete, fudindo o patrão, Chamei de Frank Lucas, num cantor em Montana, muita honra, o meu mérito longe de status flama, deste manto sagrado, acontece os belos e a barca apagada, e dessa vez nós te quebramos, tentaram me bregar, mas o trem bala não para, tentaram me tirar, eu larguei do soco na cara, canelada do Anderson, sei igual com os sete irmãos, vejo o topo dessa merda e nem tirei o pé do chão. Opa é sete nove, nós é sete a um, sem ser alemão, nós é sete a um, então faça a reação, galvão, que é bloco, maria, carnaval, igual massa, melhor que esses caras, tudo bem que é funeral. Dropamos medalha de ouro, enquanto os máximo medalha de honrar o mérito, jogador cara eu sou futuro, eles ainda são gandula no pretérito, rodando um papo de visão, como vocês se sentem, é um greve em ascensão. Os X9 conversarão, nós seguem passarinho, já que eles não passarão, me tiram pra eu não comentar, já fiz grande, tô rimando pra caralho, só pra imitar o BK, me tiram pra eu não comentar, mas joguei tanto esse ano, que possível os caras não convocar. E aí, joga a sensação, joga sensacional, aviso pros rival, cima a bunda que lá vai pau. Oh, que o Brian J.J. choque, olha no K.J. choque, de dentes por troque, antes que eu te soque, de nós é xeroque, tu vem de burro doque, vai pisando pra caralho, Deus te revoque. E aí, joga a sensação, joga, 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 joga. E aí, joga, 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 joga Meus inimigos falam, só se fodem eles são Atletas do Anos Eu não me fodei 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 Mano vem cá, destrói Destrói E Um mundo onde quem não gosta Na questão de mostrar do que quem gosta Então entrei em camp, eu dominei a bola Usou minhas dicas na sua memória No mundo onde os campeões se perdem No mundo onde os campeões se medem Se marcam, se matam Sai mais um de campo, contundido na maca De legenda, os meninos são jogados no sereno As meninas jogadoras vão serena Com desculpas clima não vai ser é nada Armas canto na sua janela Serenados bandidos me reconhecem Presagem me reconhece um por iria só de olhar no outro Reconheço outro mundo de aliança Acrescentei um belo no futuro Meu filho vai tá pra mim, vossa ainda pro Marcelo Ei, sem deixar vestígio Eu farei a visão Meu ônibus Sem expansão Sem habilitação E aí eu faço notas Eu gasto notas Trago a idade, tomo umas notas Abra a loja E te vendo a visãozinha nova Um criminoso flumbo Jogo no meio de campo Minhas reservas esquentam no banco Tudo do jeito que eu sempre quis Eu que tenho os cartões Ela me chama de joelho Só um time Só um lado Isso não é jogo de dar Nos universos a meu favor Vou até te dizer que eu ganho roubado Pode até te dizer que eu ganho roubado Só sinal verde pra nós Só sinal verde pra nós E se voltar despreocupado Ficarei com tudo E todos Sacou sem postura De longe deixo Natureza cuida A promoção Oposição Que se foda MCs Pobres ou ricos Na arte do rap Shelby Romero Brito Com fã de hip hop Não, tipo xixo Que fez dinheiro pra carai Vão saber Se um dia eu precisar Vou roubar de você Nada pessoal Assim é meu Olimpo Como Deus me sinto Só de tá vivo Longe disso Sigilo Camorra Skills do Pay The Bills Ou morra Virando piada Vai se dar bem na zorra Paula Labine Contrate essa porra Minha meta é virar mito E não o Melly Do Causa Lama Domek e Borrini Daquele jeitão anormal pra B&M Se clone na rima A quem diga Supreme Juntei todas as peças Agora eu me sinto forte Cada vez menos acostumado A contar com a sorte Garrafa de mim Já não saem do meu pote Vou ser grande igual Garrinche Depois corrente Se rosa Tipo de tico Só jogador claro Só que eu bebo fora E dentro do trabalho Acelerando o passo Valorizando o passo Tô fácil Investi a 7-9 Fui pro ataque Qualquer dinheiro que me der Pouco caramba Acelera e me passa Porra da grana Que agora eu tô no drama Nem tirei o pé da lama Estou tendo com o jogo E ainda nem tem minha vingança Tô cortando aí mano Toda vai Eu tô na mesma casa Com a minha roupa cara Com a minha vida cara Vocês só vão beber no chão Na moral sim Olha pra bala Aí na moral Na moral Curtiu né velho Não tem como Demorou? Inscreve no canal Fortalece nós Até o próximo vídeo Boa mano Tchau Tchau